Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura e compaixão 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 Mostrai-me ó Senhor Vossos caminhos E fazei-me conhecer a Vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Em Vossa ternura e compaixão Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura e compaixão Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura e a Vossa compaixão Que são eternas Não recordeis os meus pecados Quando jovem Nem vos lembrei de minhas faltas e delitos De mim lembrei de minhas faltas e de minhas faltas e de minhas faltas Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura e compaixão O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres Ele ensina o seu caminho Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura e compaixão Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura e compaixão Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura e compaixão Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura e compaixão